Vem, 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 vem comigo Vem, 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 vem Diga, diga assim, deixa de pensar novinho Eu sou a baiano pesadão, me serei, anda assim Então sai da frente, não corre e não treme A baiano pesadão com meu parceiro, me espere Vamos juntos, hoje eu vou jogar esse aqui Eu sou a música de trabalho, que chama PS, certo? Me serei, porque eu sou a prazer não, hein? Se liga Hoje eu vou fazer uma festa, vou comemorar Tomar banho de piscina, beijar na boca, namorar Te dar um buquê de nota de cem, nós tá na mídia, nós que tem Sou do bonde dos transantes, nós somos amantes das amantes Vem, 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 vem Hospitação Caralho, moleque Dez horas da noite vou dar um pião, de nave do ano, brindada de som Vem que vem, novinha, rodar de camada e brindar com o Xandão Então tá bom, você gosta de ostentação, viajar no brilho do cordão O relógio pisante da hora, eu sou monstão Se é pra gastar, então vamos gastar, avisar, Santander, louca, maceca 15, 20 mil, aqui não tem limite pra ostentar Hoje é teu dia de sorte, vou te levar pro camarote E no final da festa, vou dar um rolê, um pião de amaroque Vou, vou, vou subindo de R1 Descendo de Ornete E as paniquetes são igual chiclete, ela não me esquece Muita na minha garupa, que hoje não vai ter desculpa Vamos direto pra suíte, hoje eu vou te deixar maluca Hoje eu vou fazer uma festa, vou comemorar Tomar banho de piscina, beijar na boca, namorar Te dar um buquê de nota de cem, nós tá na mídia, nós que tem Sou do bonde dos transantes, nós somos amantes das amantes Hoje eu vou fazer uma festa, vou comemorar Tomar banho de piscina, beijar na boca, namorar Te dar um buquê de nota de cem, nós tá na mídia, nós que tem Sou do bonde dos transantes, nós somos amantes das amantes Vem que vem Se é pra gastar, então vamos gastar, avisar Santander ou Camaster K Quinze, vinte mil aqui não tem limite pra ostentar Hoje é teu dia de sorte, vou te levar pro camarote E no final da festa vou dar um rolê, um peão de Amarok Vou subindo de R1, descendo de Ornete E as panicas são igual chiclete, ela não me esquece Muita na minha garupa, que hoje não vai ter desculpa Vamos direto pra suíte, hoje eu vou te deixar maluca Hoje eu vou fazer uma festa, vou comemorar Tomar banho de piscina, beijar na boca, namorar Te dar um buquê de nota de cem, nós tá na mídia, nós que tem Sou do bonde dos transantes, nós somos amantes das amantes Hoje eu vou fazer uma festa, vou comemorar Tomar banho de piscina, beijar na boca, namorar Te dar um buquê de nota de cem, nós tá na mídia, nós que tem Sou do bonde dos transantes, nós somos amantes das amantes Vem que vem Tomar banho de piscina, beijar na boca, namorar Tomar banho de piscina, beijar na boca, namorar Tomar banho de piscina, beijar na boca, namorar